Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso segundo vídeo sobre o Microsoft Word. Nesse vídeo nós vamos aprender a digitar e a conhecer os componentes do texto. Digitar é besteira, né? Você vai dizer, João, digitar é só chegar no teclado e plá, 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 né? É, basicamente isso, só que tem muito conceito, muita explicação que precisa ser dada para a digitação. É por isso que a gente tem que fazer esse vídeo, preparando você para o que vem por aí, certo? Então, no nosso vídeo 2, nós vamos aprender a digitar no Word, como o que é digitar, mas também nós vamos conhecer o texto, conhecer os componentes que formam o texto. Entender o que é um caractere, entender o que é uma palavra, entender o que é uma linha, entender o que é uma frase, entender o que é um parágrafo. Ok? Então, nós vamos trabalhar com esses conceitos, além, claro, de aprender a digitar e de aprender a nos mover no texto, que é importante a gente aprender a se mover pelo texto, ok? Então, esses são os componentes que a gente vai ver, vamos direto para o Word aqui novamente e vamos começar. Vou aparecer na tela pequena, certo? Prefere que eu apareça aqui? Não, né? Fica complicado, João, pendurado, dá a sensação de que eu vou cair a qualquer momento, então vamos voltar para cá, certo? Bom, para você começar a digitar, você está trabalhando no Word, o Word está lá, à sua disposição. Então, existe um componente aqui que é de suma importância para a gente, que é o ponto de inserção. Muita gente chama ele de cursor, ok? Mas o nome oficial é ponto de inserção. O nome já diz tudo. É o ponto, o local onde as coisas serão inseridas, certo? A gente chama, costuma chamar de cursor, mas ponto de inserção é o nome oficial. Antigamente, ele era um barrinho que ficava piscando, certo? Em outras versões do Word, ela ficava piscando. Agora, eu acho que acharam mais elegante, ela ficava parada, certo? Então, é só o seguinte, é só começar a digitar, minha gente, porque tudo que você digita aparece onde o ponto de inserção está. Então, eu vou digitar a letra E, maiúscula, está aqui, ó. Apareceu onde o ponto de inserção está e o ponto de inserção foi empurrado para a direita. Estou testando a digitação no Word, ponto. Ok. Simples, rápido e fácil. À medida que você vai digitando, o texto vai sendo criado no ponto onde o ponto de inserção está e o ponto de inserção vai sendo empurrado para a direita, certo? Vamos falar de fluxo do texto. Vamos falar de fluxo. Opa, veja só que coisa interessante. Fluxo do texto. À medida que eu fui digitando, as letras foram sendo inseridas à direita, cada uma da letra anterior, e o ponto de inserção foi andando. Você percebe que quando o ponto de inserção chegou num local onde não podia mais colocar letras, ele fez o seguinte, ele fez uma diagonal e veio para cá e o fluxo continuou. Então, o fluxo do texto é um zigue-zague que vai da esquerda para a direita, desce, esquerda para a direita, desce, esquerda para a direita, desce. É sempre assim. Esse é o fluxo natural do texto, certo? Então, você está criando o texto, o fluxo natural é sair da esquerda para a direita, certo? E descer quando não cabe, tá? Nós vamos lá continuar digitando o texto, né? Vamos continuar fazendo nossa digitação aqui. Cadê o ponteiro do mouse? Sumiu, está aqui de volta, graças a Deus. Estamos testando a digitação no Word, vamos falar de fluxo do texto. O fluxo determina como o texto vai ser criado à medida que se digita. Ponto. Sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ok? Bom, tranquilo até aí. Acredito que nós temos nenhuma novidade, né? A primeira coisa, ou a outra coisa que a gente precisa entender aqui, são os conceitos de carácter, frase, linha, né? Então, vamos para o primeiro conceito. Carácter é qualquer carácter que você escreva. Então, está aqui. Você vai escrever um carácter qualquer. Essa letra E é um carácter. Essa letra D é um carácter. Esse espaço entre as palavras cima e para é um carácter. Esse ponto é um carácter. Não venha me dizer que a crase é um carácter separado do A, que não é não. O A craseado, ou melhor, o A com acento grave, é um carácter. Um carácter diferente do A normal, certo? Então, assim, carácter é qualquer símbolo que você digite, qualquer símbolo que você insira no texto. Eu até poderia dizer que carácter é qualquer símbolo que você pode selecionar isoladamente. Quer ver? Vamos brincar de selecionar isoladamente ele? Olha só. Eu vou selecionar a letra A sozinha. Olha aí. Selecionei a letra A. Então, ela é um carácter individual. Selecionei o espaço. Eu posso selecionar só o espaço aqui. Selecionei só o espaço. Selecionei... Ah, eu posso selecionar só o acento grave? Não. Eu posso selecionar o A com o acento grave. Portanto, carácter é aquilo que você pode selecionar isoladamente no seu texto. Certo? O que é uma palavra? Pelo amor de Deus, João. Qual é a definição de palavra? Palavra é um conjunto de caracteres que se encerra num espaço ou numa pontuação. É. Por exemplo, fluxo. Fluxo está aqui. Fluxo começa num espaço com F e termina no O. E o Word só entende que fluxo é uma palavra porque tem um espaço antes e um espaço depois. Texto. Texto. O Word entende que texto é uma palavra porque ela tem um espaço antes e um ponto depois. Como é que o Word não entende que ação é uma palavra? Ação, do jeito como está aqui. Bom, porque não existe um espaço antes de ação. Existe um T. Então, o Word entende que isso aqui é uma palavra. Digitação. Porque tem um espaço antes do D e um espaço depois do O. Então, palavra é todo conjunto de caracteres que começa, que está entre espaços ou pontuações. Esse conjunto de caracteres, sejam letras, números, juntos, que não formam espaço nem pontuação, são chamados de palavras. Ok? O que é uma linha? Uma linha de texto é isso. Isso aqui é uma linha. Não existe uma razão semântica para uma linha. Não existe uma razão gramatical para uma linha. Uma linha é apenas um conjunto de caracteres que está na mesma altura, na mesma linha de texto. É o que coube, na verdade. O que coube ali naquela linha é a linha. Certo? Ok? Então, uma linha de texto é isso. O que é uma frase? Uma frase é um conjunto de caracteres que termina numa pontuação finalizadora. É considerado frase quando termina em ponto, exclamação ou interrogação. Terminou em ponto, exclamação ou interrogação, é considerado uma frase. Ok? Se você escreve vírgula, ponto e vírgula, não é fim de frase. Certo? Vírgula, ponto e vírgula, não é fim de frase. Reticência não é fim de frase. Certo? E eu vou mostrar a vocês como isso pode ser comprovado num próximo vídeo. Certo? Bom, vamos lá. Então, a gente já sabe o que são as coisas. O que é um parágrafo? A única coisa que falta é o que é um parágrafo. Parágrafo é todo o bloco de texto que termina onde você deu enter. Então, por exemplo, eu escrevi tudo isso, eu não dei enter. Isso aqui é um parágrafo. Certo? Agora, quando eu dou enter, este é um novo parágrafo. Certo? Então, parágrafo é um bloco de texto, um conjunto de caracteres que se encerra no enter. Quando você pressionou a tecla enter. Toda vez que você pressiona a tecla enter, olha que interessante, aparece isso aqui. Certo? O que eu estou fazendo? João, o que foi que você fez? Ficou tudo troncho. Calma. Eu cliquei neste botão aqui em cima. Existe um botão aqui com o formato de pi. Ou algo parecido com o pi. Certo? Esse é o botão mostrar, ocultar. Certo? O nome desse botão é mostrar, mostrar tudo, na verdade. Certo? Então, eu estou aqui no botão mostrar tudo. O que é que ele faz? Quando eu clico nesse botão, você percebe que junto de cada palavra aparece um quadradinho. E no final aqui dos parágrafos aparece esse símbolo esquisito. Pois bem, esse quadradinho é o indicador de um espaço. Ora, espaços não são visíveis. Não, não são. Os espaços são assim. Mas se você quiser ver os espaços, quiser ver os chamados caracteres não imprimíveis, os caracteres que não serão impressos, você clica nesse botãozinho e aí você tem condição de ver o seu texto cheio de outros símbolos que você não está acostumado a ver. Certo? Então, esses quadrados entre as palavras são espaços. Esses símbolos esquisitos no final de alguns blocos de texto indicam o local onde você deu Enter. Esses símbolos são chamados marcas de parágrafo. Marcas de parágrafo. A função é indicar o fim de um parágrafo. Portanto, se existe uma aqui, eu consigo deduzir que isso tudo é o parágrafo número 1 e que isso aqui é o parágrafo 2 do meu texto. E uma coisa não se iluda. Deixa eu chegar perto para falar isso para você. Não se iluda. Não dá para saber quando é um parágrafo ou quando é outro parágrafo sem que esta ferramenta esteja ligada. Esta ferramenta é a única certeza que nós temos sobre o que é um parágrafo e o que não é, ou se estamos falando de dois parágrafos distintos ou não. Se isso estiver desligado, vou voltar para lá, para a minha posição. Se isso estiver desligado, vou desligar aqui, você não sabe se aquele é o parágrafo 1 ou o parágrafo 2. Você vai sugerir, você vai supor, você vai, sei lá, achar que é, mas não vai ter certeza. Porque a única forma que eu tenho de ter certeza sobre onde houve marcas de parágrafo é quando esta ferramenta estiver ligada. Ok? Em suma, na sua foto, na foto da prova, se vier alguma questão perguntando sobre onde começa um parágrafo, onde termina outro e sobre não sei o que de selecionar esse parágrafo, não sei o que de selecionar o outro, a gente só tem certeza sobre o que é um parágrafo ou o que é outro parágrafo se esta ferramenta estiver ligada. Ok? Pronto. Aqui já chegamos a um ponto interessante. Vamos agora aprender a nos mover pelo texto. Poxa, mover pelo texto é tão interessante? Eu posso... A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. O que vem a ser mover-se pelo texto? Porque eu tenho que aprender a me mover pelo texto. Sabe o que significa mover pelo texto? Significa alterar a posição do ponto de inserção. O ponto de inserção agora está entre as letras U e X da palavra fluxo. Certo? É onde o ponto de inserção está. Eu posso me mover pelo texto simplesmente indo com o mouse lá. Eu venho com o mouse e clico aqui depois da letra A de cima. Eu me movi. O ponto de inserção agora não está mais lá. O ponto de inserção agora está aqui depois da palavra cima. O ponto de inserção pode vir aqui para entre as letras S e Q da palavra esquerda. O ponto de inserção pode vir aqui para antes da letra T de testando. É só eu mover o ponteiro do mouse e clicar. Então, para que eu me mova pelo texto usando o mouse, é só dar um clique. Não esquece. Um clique no meio do texto vai simplesmente posicionar o ponto de inserção lá. Só isso. Um clique vai posicionar o ponto de inserção lá. Mas você também pode se mover pelo texto usando teclado. E é isso que muito se cobra, né? Por exemplo, uma das formas de você se mover pelo teclado é usando as setinhas. As chamadas setas de direção. Esquerda, direita, para baixo e para cima. Pronto. Então, quando você se move usando esquerda e direita, né? Eu vou clicar aqui em qualquer canto. Esquerda. A cada toque que eu dou, ele pula um caractere. A esquerda. Direita. A cada pressionada que eu faço na tecla, ele salta um caractere. Então, esquerda, 1. Esquerda, 2. Esquerda, 3. Direita, 1. 2. Dúvida com relação a isso? Provavelmente não. Você já usa isso. Certo? Para cima. Ele salta uma linha para cima. Uma. Duas. Para baixo. Ele salta uma linha para baixo. Uma. Duas. Três. Então, essas setas permitem que você se mova pelo seu texto. Setas laterais movem-se um caractere para a direita, um caractere para a esquerda, respectivamente, direita e esquerda. Seta para cima, salta para a linha de cima. Seta para baixo, salta para a linha de baixo. Ok? Como você já sabe o que é uma linha, o que é um caractere, então você não precisa se preocupar muito com essas definições, porque você já conhece, né? O que mais? Você pode usar duas teclas especiais no seu teclado para saltar direto para o final de uma linha ou do início de uma linha. Existe uma tecla no seu teclado chamada Home. Existe uma tecla no seu teclado chamada End. Se você aperta Home, você volta para o início da linha. Então, veja só. Eu estou com o meu cursor aqui, nesse ponto. Se eu pressiono Home no meu teclado, o cursor vem para cá. Se eu pressiono End no meu teclado, o cursor vem para cá, para o final da linha. Então, as teclas Home e End saltam, respectivamente, para o início da linha onde você está e para o final da linha onde você está. É para a mesma linha, ok? Então, por isso, nós vamos testar agora. Eu vou apertar Home, voltei para o início da linha. Vou apertar End, fui para o final da linha. Ok? Tranquilo, né? Certo. O seu material, ele mostra muito mais detalhes dessas e de outras teclas. Um detalhe interessante é que você pode usar essas teclas em conjunto com a tecla Control. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Control aqui que é muito interessante. O Control com as setinhas para a esquerda e para a direita. Vamos imaginar que o meu cursor esteja aqui. Entre as letras M e I da palavra Determina. Você sabe que se eu der um toque, um toque apenas nessa tecla, ele vem para cá. Depois, se eu der outro toque na tecla, ele vem para cá. Então, ele fica saltando de letra em letra, de caracté em caracté. Mas quando você combina isso com a tecla Control, que é uma tecla modificadora, ela modifica a ação de outra tecla, você faz o quê? Você faz ele saltar entre os inícios das palavras. Sim, a cada Control que você dá, você faz o cursor saltar entre os inícios das palavras. Quer ver? Eu vou colocar o cursor dentro do Determina, ali. Entre o I e o N. E aí eu vou fazer assim. Esquerda, esquerda, esquerda. Está vendo? Eu estou andando entre as letras. Agora eu vou fazer Control e esquerda. Ele foi para o início da palavra. Control e esquerda, Control e esquerda, Control e esquerda. Ele foi para o início dessa pontuação, depois foi para o início da palavra. Então, Control e esquerda salta entre os inícios das palavras. Control e direita também salta entre os inícios das palavras. Só que para as palavras à frente. Para as palavras seguintes. Certo? Então, só um detalhe para todo mundo perceber que o Control e esquerda e Control e direita também para nas pontuações. Certo? Também para no início das pontuações. Quer saltar mais rápido? Você, em vez de usar só a setinha, você pode usar lá, Control e tal, 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 tal. Só com o Control ele fica saltando de palavra em palavra. Ok? E aí, para finalizar essas nossas movimentações, o resto, todos os detalhes de movimentação tem no seu material textual. Não deixe de ler, porque são muitas teclas. São muitos detalhes de movimentação que você pode testar, você pode usar no seu dia a dia. Fazer uso no seu dia a dia faz com que você memorize mais rapidamente, faz com que você memorize melhor. Mas vamos lá. Existem duas outras combinações, que são essas aqui. Você usando o Control em conjunto com a tecla Home ou em conjunto com a tecla End. Certo? Você faz Home. O que você faz Home? Bom, eu estou aqui com o cursor. Quando você aperta Home, o cursor vem para cá, para o início dessa linha. Quando você aperta End, o cursor vem para cá, para o final dessa linha. Quer dizer, ele se move na mesma linha. Início dessa linha, final dessa linha. Certo? Control Home, Control End. Desculpa. Só Home, só End. Agora, quando você faz Control Home, quando você faz Control Home, ele vai para o início do arquivo. Início do arquivo. Imagina, você está no meio de um documento, página 87. Você quer voltar para o início da página 1. Control Home. Control Home faz você voltar para o início da página 1. Control End faz você ir para o final do arquivo. Então, vamos imaginar um arquivo. Vamos imaginar. Final do arquivo. Talvez o nome possa ser final do documento. Início do documento, final do documento. Início do seu texto. Antes da primeira letra da página 1. É o início do seu texto. Se você faz Control Home, você volta para lá. Final do texto. Final do documento. É depois da última letra da última página. Depois do último caractere da última página. Você faz Control End e você vai para lá. Se você tem 237 páginas e está na página 40. Quando você faz Control End, você vai para o final da 237. Ok? Esses são alguns dois movimentos que você pode fazer dentro do Word. Alguns dos movimentos que você pode fazer ao longo do seu texto. Ok? O restante está no seu material de apoio. Leia. Falando nele. Falando no nosso material de apoio. O que é que você vai precisar ler? Você vai precisar ler o seguinte. No capítulo de Word 2016. Você vai ter lá um tópico chamado Digitando no Microsoft Word. Com todos esses detalhes. E o tópico Conhecendo o texto. Com todos esses detalhes também. Certo? Com todos os detalhes. Quer dizer, é aquilo que a gente viu sobre o que é uma linha. O que é um parágrafo. O que é um caractere. Está em Conhecendo o texto. Ele é um tópico bem pequeno. Certo? Tão pequeno quanto o que ele foi mostrado aqui nesse vídeo. Mas o Digitando no Microsoft Word tem tanta coisa. Tem muito detalhe do processo da digitação mesmo. E a gente precisa entender isso. Para poder pular adiante. Para poder ir para a seleção de texto. Ok? E nas suas questões propostas no material de apoio. Você vai respondendo as questões 6 a 10. Questões para fixar esse conteúdo. Questões 6 a 10. Ok? Com isso, a gente finaliza o nosso vídeo de Digitando. No nosso vídeo 2. Nós nos vemos aí no nosso vídeo 3. Nós vamos falar sobre selecionar o texto. Que é outro assunto também bastante cobrado. Ok? Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.